Galera, venha mais um vídeo dessa vez Uma trollada aqui, muito legal no canal O que eu vou fazer, galera? Eu vou trollar o Léo, basicamente, eu vou pintar o cabelo dele O cabelo dele tá preto E ele vai ficar muito puto comigo, por quê, galera? Porque o Léo tá deixando o cabelo crescer Porque ele quer fazer sei lá o que no cabelo Né, ele não quer pintar o cabelo Acho que não sei se é aquelas tranças Sei lá, ele quer fazer alguma coisa no cabelo Ele tá deixando crescer E, mano, eu vou meter tinta branca no cabelo dele Descolorante, mano Que fica aquela cor de cenoura Podre Basicamente é isso Então, só quero lembrar que hoje vai ter live aí no canal Então fiquem ligados de tarde Na livezinha bem legal Vou soltar pra vocês, beleza? E eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei Pra gente conseguir pintar o cabelo do Leonardo Então vamos lá mostrar Beleza, galera Essas são as coisas que eu comprei, né? Pra tingir o cabelo do Léo E... Mano, ai Jesus, tô com medo Enfim, eu comprei aquele pó, né? Que é o pó descolorante, né? Eu comprei do Amarca Boa Comprei aqui também a nossa água oxigenada Olha isso, eu vou dar um foco aqui Fator 40 Se precisar eu boto mais aqui, sei lá Comprei um creminho Um shampoo, né? Pra ele hidratar o cabelo E um creminho aqui, ó Pra ele fazer uma hidratação Fora isso Tem tudo bonitinho, galera, ó Aqui um potinho Pincelzinho Luvinha pra eu não queimar minha mão Véi Vai ser tenso E como eu vou fazer ele dormir, galera? Eu vou dar um remédio pra ele Ele vai dormir pesadão mesmo Né? Porque o Léo já dorme pesado Como vocês sabem Mas Com o remédio ele vai dormir mais pesado ainda Enfim Então vou só esperar ele chegar aqui em casa Posicionar a câmera Eu vou dar o remédio pra ele junto com um copo de alguma coisa, sei lá Vamo ver Entra aí Vou acender aqui E aí, mano? Nossa, mal sede, velho Oxe, porque você não bebeu água Você sempre chega de carro e pega água É, mas dessa vez aí, sei lá Então Tem mais que usar no chão E aí, como foi? Consativo, mas foi da hora Comi pra caramba, mano Cê é louco Ô, você falou que ia trazer uns petiscos pra mim Nem trouxe, né? Lá em casa, ô Logo lembrei agora Vou na sala, velho Vou na sala Oxe, o que é isso aí? Tu vai descolorir o cabelo? Vou, mano Mas só amanhã Só Mas cê só vai descolorir ou não? Pera aí, se cê querem refriar, vou com a ontoir Launch animal Leo, Leo, Leo To da naira Toma aí, baixo Vira rápido, vira rápido Não, tem que ter desafio, filho Tem que ter desafio do nada Do nada, né? É forte, mano Eu bebo igual, acho que não quer cachaça É coca mesmo? Porra Gosto estranho Como que é? Você acha que eu coloquei a gueira no coca? Não dá pra duvidar de você, não Não, é sério mesmo, é só coca, tá zoado? Não, tá com gosto diferente Não parece pra coca não Ah, tá nem essa coca é de 3 dias, mano Foi do dia da pizza lá que a gente comprou Ah, tá, então deve ser o gás A água e ficou, a maior cota sem gás Bora né que depois são? Bora Sendo que eu vou ter que sair, mano Eu vou sair Ué? Como é a palavra? Não, eu vou resolver um negócio, Nenimbu Daí, qualquer coisa você dá um tempo ali Faz o seguinte, mano Melhor você dormir Não dormir, tá ligado? Mas você descansa Porque depois não é a volta e grava Senão não vai conseguir gravar Ah, tô ligado Pode passar Dez nada descansar Enfim, deixa eu trocar aqui Galera O Léo já dormiu aqui Porém ele dormiu de um jeito meio ruim, mano Que eu não vou conseguir Olha, e tem uns pozinhos da... Tem uns pozinhos do comprimido aqui dentro do copo ainda Olha lá, ó Acho que vocês conseguem ver Deixa eu tentar focar Olha lá, ó Aquilo ali é pozinho do comprimido, mano Dentro do copo E já era Agora ele vai capotar aqui Posso mexer com ele que ele não vai acordar de jeito nenhum Enfim, galera Eu tenho que ver como eu vou montar isso aqui agora, mano Que agora eu tenho que ser Que ser um mito aqui Pra pintar o cabelo dele Então, vou pedir ajuda aqui da minha mãe Pra ela ajudar a gravar E eu já volto Galera, é o seguinte Minha mãe tá aqui já Né, o Léo tá ali capotado Ih, mostra aqui, mãe Ó Um potinho Deixa eu abrir essa sacolinha Que eu vou guardar dentro Os lixos O potinho Tem aqui também um pincel Quanto foi o pincel? Ó, 1,60 O potinho foi 99 centavos Tenta pegar mais isso aqui, mano Minha mãe é meio ruim gravar, galera Ela às vezes Dá um stick Aqui Uma puta luvinha de oftalmo Ó Pra fazer Exame de próstata Deixa Deixa eu botar aqui também Ih Agora vamos lá Deixa o Léo Vai sentir uma dedada Hoje ele vai ver É Deixa eu pôr aqui Ai, tio Não sei pôr essas bufas, mano Aqui Ó Nossa Nossa Leozinho que se prepara hoje Uh Vamos lá Se eu desgrama se acordar, ficou Deixa eu botar aqui o outro Ó, mãe, tá focando Foca, vem aqui direito Aí Chegar perto pra não dar errado Ó Ó Puta, cheiro de bichigão, mano Hihihi Ai que dó Deixa eu abrir isso aqui Agora eu vou pondo, galera Aoi Aoi Eu vou pondo aoi Ó, vou pôr aqui um Ai, meu Deus Ai, não sei Deixa eu botar o pó primeiro Tomar cuidado pra inalar isso aqui, galera Isso aqui é pior que a própria droga Deixa eu ver Ó Vou pôr aqui uma quantidade Razoave Beleza Um pouquinho daqui também água oxigenada Sai desgram Sai Aí Vou dando uma mexida Vamos lá, galera Vamos dar uma mexida aqui Fazer Uma tinta bacana Pintar o cabelo do Léo Nego Completamente Hihihi Hihihi Olha lá, galera Já virou uma pastinha aqui, ó Tá virando a pastinha, rapaz Então eu vou continuar colocando aqui E quando eu fazer tudo eu volto com vocês Galera, é o seguinte Minha mãe tá aqui, ó Mãe, dá oi só pra galera ver que é você Oi Eu dei remédio pra ele dormir, mãe Ele não vai acordar Fala comigo, mãe Não, tô gravando Não, tô gravando Senão eu... Ah, não consegue Ai meu Deus Nossa Senhora Parece só uma boot Mentira, galera Fez amizamento, tá? Tá bonitinho Deixa... Deixa eu desligar esse ventilador aqui, por enquanto Meu Deus do céu Ô Léo Ele tá dormindo Você deu aquele comprimido pra ele, Itama? Dei Já falei o que que acontece com aquele comprimido Ele não vai morrer não, mãe Ele já tá acostumado Só lembrando, galera Esses comprimidos eu só dei porque o Léo já toma esse comprimido, velho Ai, caraca Que bacana Enfim, galera Eu vou terminar de pintar aqui todo o cabelo dele Porque tem que pintar bonitinho também, né? Só pra descolorir ou descolorir de um jeito bonito E... Na hora que eu terminar eu volto com vocês Esse vídeo aqui vai terminar daqui umas 4 horas Porque até o Léo acordar, fi Ixi Gente Vai demorar, então Já volto com vocês Galera, é o seguinte Olha como ficou, mano Ele... Eu tô até com medo dele Tá quase morto aqui, tio Mas olha isso Eu meti em tudo aqui, mano Já tá bem branco Tô aparecendo belo, mano Tá muito engraçado, tio Foda que toda hora ele abaixa a cabeça, galera Então eu tenho que ficar levantando Que eu tô com medo, né? Eu tenho que ficar segurando aqui a cabeça dele embaixo Ele tá dando um stick pesado, mano Eles já fazem... Ó... Agora são 7h46 Já fazem umas meia hora que eu pintei Então daqui a 10 minutinhos Eu vou tentar acordar ele de todo jeito pra ele ver Deu filme lá no banheiro a reação dele Léo, toma Mano, sai fora Calma aí, eu comprei xampu Comprei xampu Eu comprei xampu, não é legal Vai fazer meu cabelo voltado Léo Agora você vai olhar o relógio, mano Caraca, velho Nossa, você tá parecendo uma linguiça, mano Nossa, mano Na moral, velho Meu Deus, calma aí, Léo Vou te ajudar Pô, você pegou pesado, mano Foi mal, mano É que você não queria pintar? Ó os caras Não desse jeito de mim Mano, eu nem sei como tava esse negócio, velho Eu só senti um... Ô, Léo, sabe que horas? São 10h da noite, mano Nossa, vai te ferrar, mano Se eu ficar careca, você vai ver, mano Calma aí, Léo Calma aí, eu vou te ajudar Calma Calma aí, fica paradinho Aê Mano, isso aqui é xampu, velho É xampu ou desgrau? É xampu ou desgrau? É xampu burro Ai, condicionador Como é que burro? Você não comp... Puta Deu ruim, não Você não comprou condicionador, mano Espera aí, não sei não Tem xampu aqui também Ó, eu vou te dar xampu Pronto Mas tira a cabeça debaixo da água Você não vai gastar tudo Pronto Pô Dá uma esfregada aí Ô, Léo, gostou da surpresa? Nossa, amei, velho Eu amei, eu amei Gostou mesmo? Nossa É que você não olhou no espelho ainda, né? Meu cabelo fica uma merda, mano Nossa, você tá ferrado, velho Você tá ferrado, mano Enxargo aí Vai logo, Léo Preciso comer, mano Eu tô com fome Eu tô preocupado com o meu cabelo, você sabia? Amanhã tem que sair, velho Parece um churros O churros O churros é o contrário O chocolate no corpo e a ponta é a massa Você tá tirando Você tá tirando É que caou, velho Ó Molha mais a nuquinha, bebê Vou dar uma alucada no outro Vê se eu vai vir, pô Cuidado aí com a minha câmera Ó Condicionadorzinho agora, Léo Tá? Dá mal Dá mal Dá mal Aí Pronto Chega Ó Comprei o condicionador E comprei uma máscara pra você hidratar depois na sua casa Meu Deus, o que que você fez, mano? Que? Você descoloriu meu cabelo Que descoloriu o que, velho? Tá louco? Como eu descolorir o seu cabelo? Eu descoloriu meu cabelo, mano Por quê? Você tá falando que você vai comprar o creme, mano Que que tem? Pra cabelo, pomada Quando usa isso daí É que você descoloriu o desgrama Moleque doente, mano Não, olha lá Não acredito, velho Mano Galera Na moral, mano Eu não queria falar isso não Vai deixar muito lá, inclusive Temer a dor, velho Vai estar grande Você não sentiu nada de ardendo, mano? Nada, 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 nada Deixa eu te falar, eu coloquei Dramim, mano No seu bagulho Pra você dormir Ele me poupou, mano Na coca Mas é aquele mesmo que você sempre tomou, tá ligado? Ah, tá Pronto, Léo Pode ficar aqui? Calma aí que eu vou te dar uma torrada Você não vai olhar no espelho ainda Ah, mano Dá uma torrada aí, velho Ó Tô na minha torrada, ó Tô te dando a minha torrada É, essa daí eu ganhei uma vez de presente Faz muito tempo Mano, eu não acredito, velho É Eu vou te matar, velho Dá uma olhadinha no espelho Calma 3 2 1 3 2 1 Ah Eu não acredito, mano Caralho É só pintar de preto, mano Olha, tá lisinho, velho Tá boa Desculpa meu cabelo, mano Se quiser eu vou passar mais uma vez Pode deixar mais branco Mas ó, já pegou bastante, né? Tá legal Isso tá legal Chega, né? Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui Ó, tá liso Vou terminar esse vídeo por aqui O Léo tá aparecendo Que pariu, hein, filho? Eita, pegadinha Só vai entrar pistola Pior que eu Tá minha mãe da pistola Basicamente isso O que seu pai vai dar e falar pra mim, mano? Não sei, Léo Tá lindo Seu pai não vai entrar aqui na sua casa, não Basicamente é isso Espero que vocês gostaram desse vídeo Lindo, maravilhoso Um abraço e... Falou! Tchau